Opa! E aí seus prós! Beleza? Marca aqui! Não, não, acho que essa entra aqui é do canal errado, né velho? Eu toda hora esqueço que a minha entra é outra. E aí seus prós! Beleza? Marca aqui com mais este vídeo do canal pessoal. E hoje mano, iremos falar de novo de Pokémon GO. Então, enquanto eu não arrumo meu PC e a gente não joga no PC, mano. Então a gente vai ter que ficar fazendo um vídeo assim. Mas é isso, eu irei falar um pouco das curiosidades, das notícias que tá tendo Pokémon GO. Ou repercussão, um monte de coisa que tá acontecendo aí sobre Pokémon GO, velho. Um monte de acidente, coisas doidas, bizarro. Mas então vamos lá ver a primeira. A primeira é muito doida, mano. Olha só, dá uma liga, dá uma liga. Vocês estão ligados? Aqueles... Eu acho que é Pokestop. Aqueles redondos que você gira e cai os itens. Eu acho que vocês estão ligados já. É, então. E se eu te falar que durante a noite, acho que foi nos Estados Unidos. Os ladrões abrem Luri de noite, de noite. Não, eles abrem Luri, tá ligado? Pra atrair mais Pokémon para aquele Pokestop. Então, eles abriram Luri pra, tipo, spawnar mais Pokémon durante a noite. E aí o pessoal ia pra lá e o que eles faziam? Abordar, as pessoas roubavam, né? Agora vamos falar. Mano, o Pokémon GO tá sendo muito doido, né? Mas você não pode sair à noite pra pegar Pokémon, né, velho? É meio complicado, ainda mais durante a noite sem ninguém na rua. E você vai ver um Luri lá aberto de noite, sabe? Que tem ninguém na rua e você vai lá perto do Luri. Também, pô, mano. Mas fica aí na cabeça de vocês. Imagina, se tá acontecendo isso nos outros países, mano. Tá ligado? Que é Europa, esses lugares, Estados Unidos. Mano, imagina aqui Pokémon GO, velho. Como seria? Como seria, mano? Mano, deixa aí nos comentários como seria, velho. Se no outro país já tá acontecendo isso, tá ligado? Um monte de tragédia, um monte de coisa. Imagina aqui, velho. Mano, eu só indico pra vocês ter muito cuidado, tá ligado? Andar em lugar que tem muita gente. E não ficar andando sozinho à noite, velho. À noite. Por aqui no Brasil não dá, né, velho? E outra notícia. E vamos logo pra segunda, né? Outra notícia muito doida e estranha, velho. Não, essa daqui... Não, não, pô. Não, velho. Não, não. Para, para. Não. Não, calma, calma. Não, mano. Eu vou contar pra vocês. O cara... Apoio, mano. O cara tava dando na rua, tá ligado? Aí eu acho... O cara tava vivo lá na rua. Aí, mano, o cara levou uma facada, velho. No ombro, tá ligado? Levou uma facada. O cara continua normal, velho. Não, tipo... O cara tá lá de noite procurando um Pokémon. Pá, não sei o que. Aí veio o cara lá na rua, tá ligado? Eu acho que ele foi perguntar, né, se tinha... Se ele tava também jogando Pokémon GO. Aí o cara... O cara eu acho que tava meio doidão, tá ligado? Aí foi lá, puxou a faca e deu uma facada no ombro dele. Pra vocês terem noção. E o que aconteceu? Como uma certa pessoa normal ia ligada pra ambulância, pro hospital... Ah, vou lá, né, mano? Tem que levar uns pontos pra curar, né? O que ele fez? Ele continuou jogando, tá ligado? Ah, levou a facada, foi embora. Continuou lá jogando. Até conseguir capturar os Pokémon, tá ligado? Até... Acho que ele tinha ligado um Lure, alguma coisa, né? Incenso pra vir Pokémon mais rápido e não queira gastar. Aí o que ele fez? Ele continuou jogando até acabar. E quando acabou... Aí ele falou, ah, agora eu vou no médico, né? Já tá bom. Já tô com a facada aqui faz uma hora, velho. Melhor ir no médico. Aí ele foi no hospital e levou... Acho que foi 10 pontos. Não sei quantos pontos levou. Levou ponto no braço, tá ligado? E... Acabou, tá ligado? O cara... Agora é a minha opinião. Mano, tem nem o que falar, velho. O cara leva uma facada durante a noite e continua jogando, velho. Não vai nem pro hospital. Vai depois, tá ligado? Mano, e isso é muito doido, mano. Nossa, né? Só pra vocês verem como o Pokémon GO tá sendo na sociedade, velho. Tá muito doido, mano. O pessoal não tá precisando de atenção. Também tem outras notícias muito doidas. Mas hoje só vou falar três mesmo, pro vídeo não estender muito. Mas vou fazer mais vídeos também sobre... Mais notícias pra vocês. Então, bora pra próxima. E tirando de tragédia, tá ligado? Desse... E mudando pra outro assunto. É... Um jovem, tá ligado? E gostava muito, muito de Pokémon. E o Pokémon que ele mais gostava era o Pikachu. Não sei se vocês conhecem o Pikachu. Amanhã só que... Do Ash lá. Assim que ele morreu, é... Em cima do caixão dele tinha uma foto de um Pikachu, tá ligado? Tipo um... Um desenho, tá ligado? Feito um sei do que dali. E tava lá em cima do caixão dele. E o que que aconteceu? Uma pessoa estava passando por lá, tá ligado? Pra procurar Pokémon. E o que que ele achou? Um Pikachu. Pikachu em cima. Em cima. Não, não. Tava lá em cima. Um Pikachu em cima do túmulo dele. Que tava um desenho do Pikachu, tá ligado? Nossa, man. What the fuck, tá ligado? Não, pra mim é super doido, velho. Mano. Tipo, o moleque morreu. Aí ele gostava tanto do Pikachu. Aí em cima do negócio dele tinha uma foto do Pikachu lá, mano. Ele lança o Pokémon Go lá. Acho que foi nos Estados Unidos. Eu não... Se eu me lembre. E... Mano. O cara vai procurar um Pokémon. Acho que Pikachu onde que tá? Mano. Muito doido isso daí, velho. Não. O Pokémon Go tá sendo muito louco aqui por aqui, mano. Nossa. Na moral. Mas é isso, pessoal. Esse foi um vídeo curto, mano. Só pra falar algumas notícias pra vocês. Vai ter outros vídeos falando sobre mais, mano. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que eu vou estar postando mais vídeos de Pokémon Go. Notícias também pra informar vocês. Assuntos bizarros e doidos. E quando lançar, a gente tá aí, mano. Tô muito doido pra que lança Pokémon Go, mano. É nóis, velho. E... Mano. É nóis, velho. Não esquece de deixar o like, mano. Valeu e fui, velho. Nossa.